Javier Portugal hoje vai escolher uma pessoa aqui no Passo com Laranja daqui a 30 minutos pra ir pra essa viagem com tudo o Passo. E hoje a gente tem uma noite cheia de surpresas. Quem quer ir pra Portugal primeiro levantar a mão? Só pra ter uma noção. Você é 100 reais, fui eu? Gente, parabéns Gabriela! É você! Eu tinha acabado! Valeu pra você pra curtir o festival nossa live em Portugal com tudo pago. Olha, eu não sei nem o que falar. Cara, eu acho que eu não vou querer ir embora, isso eu tenho certeza. Partiu nossa live! Chegamos 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 nossa live! E hoje passeio, viagens, shows, muito obrigada. Nossa Life 2020, bora programar!